Fala aí, amor. Fala um oi pro pessoal, a gente. E aí? Vou ler aqui no Cabo Rosco. Bastante dia parado. Mas volta aí pra ver como é que tá. Um abraço a todos aí. Um abraço pra todos. Ficam com Deus. Então, gente, boa tarde pra todos. Hoje tô aqui com o César, né? Pra gente testar o caminhão. Vamos lá. Tchau. 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 Só no acelero. Que é cristal no... Na câmera. Será que anda? Vixe, gosta. Será que anda? Viu o freio, César? Tem graça. Motor testado. Motor testarado. Motor testarado. Motor testarado. Mas cura. Vou andar. Não é muito bom.